Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Bom, o vídeo de hoje é esse conjunto aí, a gente tá usando muito conjunto, tanto de shorts, como de calça, como de saia, tá usando muito, então vale a pena você apostar. Eu vou fazer aqui o meu conjuntinho, ele é super rápido pra fazer. Gente, eu tenho só 1,55m de tecido, então eu estou me virando nos 30 aqui pra fazer a blusa e a saia, eu vou fazer num tamanho 40. A blusa e a saia, não, né? A calça e a blusa num tamanho 40. Mas se você for comprar tecido, compre um pouco mais, porque assim você consegue fazer mais acabamentos e os acabamentos mais largos fica melhor, tá? O tecido que eu estou usando é uma malha premium montaria lá do Saia de Saia. Eu vou costurar essa malha na minha overlock, mas se você não tiver overlock, você pode costurar na sua máquina doméstica com agulha de cabeça dourada que é específica para costurar malha, tá? O molde, tanto da blusa quanto da calça, eu não vou ensinar a modelagem, porém, lá no meu site que está passando aqui na tela pra vocês, fica disponível o molde do 36 ao 56 pra você imprimir aí na sua casa em tamanho real. Então é só você ir lá, escolhe seu manequim, imprime, corta, vem aqui e coloca no tecido. Gente, pra comprar esse tecido, vocês só vão encontrar no Saia de Saia, também vou deixar todos os links aqui embaixo no bloco de informação, tá certo? Então agora chega de falar, eu vou cortar aqui, se você não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, neste molde aqui, você vai riscar 1 cm de margem de costura toda a volta, tá? Se você quiser que fique mais justinho, então você deixa sem a margem de costura. Lembrando que os meus moldes não tem margem de costura, a gente deixa na hora de cortar, ok? E aí E aí E aí Então agora que a gente já cortou todas as partes, a gente vai começar a montar. Nós vamos começar pela calça, você vai pegar a parte da frente da sua calça e vai colocar os bolsos. Vai pegar aqui o lado chanfrado do seu bolso e vai colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar uma costura aqui no seu bolso. Costurou aqui essa parte do bolso, ó, vai vir aqui com o fundo do bolso e vai colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar uma costura fechando o seu bolso assim. Quando você costurar todas as partes, a sua calça vai ficar montadinha desta forma, certo? Aí você vai vir com a parte das costas e vai colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar uma costura pela lateral e pela entreperna, fechando a calça, deixando somente a parte do cavalo aberta. Vai fazer isso com as duas pernas, tá? É o mesmo processo. Depois que você fez isso, você já pode fazer a barrinha aqui da sua calça. Você pode virar duas vezes pra dentro e passar uma costurinha, lembrando que ela vai ficar um pouco larguinha. Ou você pode vir aqui, eu já costurei uma perna, e fazer isso daqui que eu fiz, olha. Eu coloquei o mesmo pedaço de tecido do tamanho aqui, só que por dentro eu coloquei um elástico na largura que eu quero que fique apertadinho na minha perna, tá? Então fica assim, olha, como se fosse um punho franzidinho. Vamos pegar aqui a nossa blusa e vamos colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vamos passar uma costura pela lateral e pelo ombro, tá? E aí a gente vai fechar a manga, olha. Aqui eu já fechei as duas mangas, é só passar uma costura aqui na lateral fechando a manga e fazer a barrinha ou colocar um pedacinho de tecido como eu faço. E aí você já pode encaixar a manga aqui na sua cava, que como a gente tá trabalhando com malha, é bem facinho. Todos esses passos aqui que a gente for fazer agora, a gente vai pro overlock. Mas como eu já expliquei, se você não tiver overlock, você pode passar aí no ponto zigue-zague da sua máquina doméstica com agulha de cabeça dourada, gente, sem problema nenhum. Essas agulhas de cabeça dourada, elas são pra malha mesmo, então você vai conseguir costurar na sua máquina doméstica, ok? Então agora a gente vai pra máquina fazer esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Então agora a gente vai fazer esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Obrigado. 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 Então agora, a gente vai fazer o que? A gente vai montar aqui a nossa calça. Você vai pegar, vai deixar uma perna do lado do direito e a outra perna do lado do avesso. Aí, você vai pegar essa perna que ficou do lado do direito e vai introduzir aqui dentro, olha, pra deixar sempre o quê? Lado direito do tecido com lado direito do tecido, gente. E aí, você vai pra máquina, ó, vai passar uma costura aqui, fechando o cavalo total aqui da sua calça. Só passar uma costurinha reta aqui, tá? Eu vou passar, começou uma costurinha e eu já volto pra gente dar continuidade. Gente, eu já fiz, a minha calça já está aqui, tá vendo? Já costurei ela. Agora, eu vou fazer o cos aqui da minha calça. Eu nem ia mostrar essa parte pra vocês, porque eu já tenho vídeo no canal ensinando como colocar o ilhós. Mas, eu vou mostrar aqui, não vou ensinar, só vou mostrar o que eu estou fazendo. Cortei o cos, o que que eu fiz? Olha, eu vim aqui, medi a cintura aqui, que está a minha calça, e cortei dois dedinhos menores, uma tira, tá vendo? E aí, eu marquei aqui o meio da frente, porque só tem uma costura na tira, que vai ser as costas. Marquei aqui o meio da frente e dei uma marquinha aqui, onde eu vou colocar os meus ilhós. E agora, eu vou colocar. Tá vendo? E aí, eu vou colocar. Quando eu estou trabalhando com malha, eu quero colocar o ilhós. Se eu fizer um buraco muito grande aqui, esse ilhós vai sair. Então, o que que eu faço? Eu faço um furinho bem pequenininho. E aí, gente, a melhor forma que eu, Josi, encontrei pra colocar ilhós em malha. E vou abrindo aqui, olha, com a mão, esse furinho. Ó, não é muito prático. Se alguém tiver alguma dica, aí aceito. Ó. Tá? Aí, ele fica certinho só no tecido, pra não sair esse ilhós. Porque o ilhós na malha, ele acaba saindo. Então, eu já coloquei aqui no meu cos da calça. E aí, eu vou agora achar os quatro pontos aqui do meu... Só vou achar aqui as laterais, né? Porque eu já tenho aqui, olha. Vou marcar aqui pra mim colocar isso daqui na calça, como se fosse um elástico. Eu venho aqui e posiciono agora, gente, ó. Lado direito do tecido, com lado direito do tecido. Deixa eu marcar aqui o meio. Aí. E aí, eu coloco aqui os quatro pontos que eu achei, eu posiciono aqui nos quatro pontos da minha calça. Aqui é meio frente, meio costas e as laterais. E agora, a gente vai pra máquina e vai costurar isso daqui. Na hora que você for costurar, você dá uma esticadinha aqui, ó. Tá? Só vai dando uma esticadinha pra isso daqui ficar depois certinho. É só ir pra máquina agora e passar uma costura. E aí, eu vouBRIR 귀 E aí, eu vou meningir... Então agora eu vou passar aqui o meu cordão na calça, eu uso esse aparelhinho sempre, eu acho bem prático, mas se você não tiver, você consegue fazer com grampo de cabelo, tá? E agora eu vou usar as minhas ponteiras que eu recebi lá de saia de saia, essas ponteiras aqui top de metal, então olha, coloquei, tá vendo? E é de metal, gente, olha, ele é pesado, aí ele tem, eu dei um nozinho na ponta, mas ele tem essa regulagem, sabe? Eu acho bem bacana. E então a calça já está finalizada, né? Porque eu já fiz a parte da barrinha que eu mostrei pra vocês. Gente, tá usando muito esse tipo de barra, viu? Eu comprei calça jeans na Renner, olha, as últimas três calças que eu comprei, todas com essa barrinha sem jeans, hein? Então tá usando muito. Aí, nós vamos fazer agora o quê? O acabamento aqui da nossa blusa, volta pra blusa. Aqui eu fiz um acabamento, olha, eu coloquei um pedaço de tecidinho bem fininho e olha, eu passei uma costura na reta, tá vendo, gente? Dá pra costurar normal. Aí, lembra que eu falei pra vocês que eu tinha pouco tecido e eu tava me virando aqui nos 50 pra dar o tecido pra fazer a blusa? Gente, eu tô fazendo uma calça comprida, uma blusa com manga, cheia dos acabamentos, tem bolso. Então, se você for fazer um tamanho 40, compra 1,80m de tecido que dá tranquilo, aí não precisa fazer remendinho as coisas, tá? O bolso eu fiz até menor pra mim, porque eu já sabia que não tinha tanto tecido. Mas, enfim, vamos lá. O que que eu fiz aqui? Não é porque eu não tinha tecido, é porque eu quis pôr um detalhe na barra da minha blusa, tá? Eu fiz uns remendinhos aqui, só que eu remendei igual, tá vendo, ó? Então, esses remendos vão ficar na frente e nas costas, assim, ó. Um detalhezinho, tá, gente? Não é porque eu não tinha tecido, não. Porque você sabe que não é assim que funcionam as coisas, né? Imagina, tecido a gente tem. Eu queria pôr esse detalhe mesmo, entendeu? Não é remendo. Não, brincadeira, gente. Então, vai ficar esse remendinho aqui, mas que vai parecer, na verdade, um detalhe. Eu tô achando os quatro pontos aqui pra mim colocar ali. Então, em vez de ficar as costuras aqui na lateral, vai ficar as costuras aqui na parte da frente, gente. Aí, eu dobro. E vou colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. Tá vendo? A gente tem que dar um jeitinho aí. Eu ia até pôr outro tecido, sabe? Aqui na barra. Mas vai dar pra fazer assim, não vai ficar feio, não. Então, você tem que improvisar, às vezes. Então, agora é só ir pra máquina e passar uma costura aqui, olha, pregando a barrinha na minha blusa, ó. Vai ficar desse jeitinho, tá? Eu vou pra máquina só passar uma costurinha e eu volto com o nosso conjunto finalizado. Então, tá aqui, pessoal. Olha, coloquei aqui a ponteira, dei um nozinho. Essa ponteira é aquela ponteira que ela tem regulagem e ela é de metal, ó. Ela é pesada. A calça finalizada e a blusa, gente. Vocês estão vendo, né? Vocês lembram que eu tinha falado que eu estava com pouco tecido? A parte aqui pro acabamento ia ficar muito fininha, tá? Ia ficar, nossa, assim. E eu não gosto que apareça, no máximo, assim, um filetinho da barriga quando eu uso o conjuntinho. E como esse daqui já é um cropped, ele estava bem curtinho, eu optei por pôr um pedacinho de suede lá do saia de saia também. E, olha, deixa eu mostrar de pertinho pra vocês verem que super combinou a cor. Na verdade, aqui, pra mim, tá mais parecida a cor do que no vídeo pra vocês. Mas aí ficou assim, tá? E ficou até legal, ó, porque quando eu uso junto, olha, vai dar a impressão que é o quê, gente? Um macacão, ó. Tá vendo que bacana que fica? Ele dá a impressão que é aquela faixa que geralmente a gente coloca na cintura. Olha que legal que fica. Então, eu gostei do resultado, tá? Se você for fazendo um tamanho 40, cumpre 1,70, 1,80 de tecido, que daí dá pra você fazer os acabamentos. Eu acabei fazendo o bolso bem pequenininho também por dentro, porque como eu já sabia que o tecido era pouco. Pouco assim, né, gente? Eu tô fazendo calça comprida, blusa com manga, então, realmente, precisa de um pouco mais de tecido. Mas eu consegui aqui o meu conjunto maravilhoso. Apostem em conjunto. Como eu já tinha falado, tanto de calça, de shorts, de saia, apostem em conjunto, que é super tendência, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, o link tá aqui embaixo no bloco de informação. É só você clicar que você já entra lá no nosso grupo pra bater um papo aí com a gente, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.